Olá, Bernaticus! Feliz 2021! Atrasado! Gente, me desculpe aí a semana toda vocês sem vídeo, mas foi por uma causa nobre, certo? Que me acompanha no Instagram. E se você não me acompanha ainda no Instagram, é este aqui, lili.buita, pra vocês, tá bom? Que lá eu falo tudo o que acontece na minha vida pessoal, você sabe tudo em primeira mão que chega aqui no canal, tá bom? Bom, mas não é inscrita no canal ainda também, não é minha filha? Pô, você já não me segue no Instagram e também não é inscrita no canal. Ah, fé Maria, né? Me poupa minha economia. Então vamos lá. Se inscreve no canal, ativa esta bendita sineta pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área, tá? E dê like aí, compartilhe o vídeo, por favor, tá? Resenha de hoje é sobre a E-Like, tá, meus amores? Chegou aqui em casa faz tempo, tá? Dois produtinhos da empresa E-Like Cosméticos, que é selagem e o SOS. E hoje eu vou falar um pouquinho do SOS anti-emborrachamento da E-Like. Gente, produto maravilhoso. Ele tem um cheirinho de jaca. Quem gosta de jaca? Estamos na época de jaca e eu sou apaixonada por jaca, tá? Ele tem um cheirinho de jaca, ele tem aquele visgo da jaca, né? Que é aquele efeito teia que a gente ama, a gente adora, que é o SOS da E-Like. Tem shampoo e condicionador também. E o legal de tudo, os produtos da E-Like vocês encontram facilmente em qualquer loja de cosméticos. Mas se a sua região você não encontrar, tá aqui o site deles, tá? Eu vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo. Mas a E-Like vocês encontram em qualquer loja de cosméticos. Beleza? Beleza, né? Vamos lá falar um pouquinho sobre o SOS. Esse aqui, ele é uma máscara de uso pré e pós-química. Vocês podem usar tanto na pré-química, antes da química, ou pós-química, certo? O SOS, ele é um anti-emborrachamento, recuperação dos fios em apenas 3 minutinhos. Como é que usa? Passa, lava os cabelinhos, tá? Com shampoo, tira todo o excesso de água e você vem passando, mexa, mexa nos fios, iluvando bem e deixa agir por 3 minutinhos, tá? O que foi o que eu fiz. Eu faço geralmente no banho. Passa o mexa, mexa. O efeito teia que ele tem, vocês estão vendo aí? Bem efeito teia mesmo. E o cheirinho de jaca, meu amor, é maravilhoso. Pra quem gosta de jaca, aquele cheirinho de jaca é ótimo, maravilhoso, tá? Deixa agir por 3 minutinhos, enxágua e condiciona. Finaliza como desejar. Como vocês me conhecem, eu sempre finalizo o meu cabelo com a escova rotativa e coloco na minha choca, porque choca é vida, tá? E eu tô com um negócio, não confesso com esse cabelo, porque eu quero vermelho, né? E o cidadão quer preto. Aí a gente fica no impasse, tá? Aí depois a gente resolve isso aí. Vamos voltar pro vídeo. Vamos voltar pro vídeo, que é este aqui. Bom, meus amores, é... Ela, ele é... Esse SOS anti-borrachamento é ideal para cabelos danificados, frágeis, quimicamente tratados e quebradiços. Pode ser usado em qualquer tipo de cabelo, com qualquer tipo de química, incluindo o ENER, tá? Então se você é ENESADA, pode usar sim o SOS anti-borrachamento para fortalecer mais ainda os seus debelos, certo? Não tem problema nenhum. Serra é para qualquer tipo de cabelos e qualquer tipo de química, tá? É um tratamento e não um alisamento. Ele fala aqui que eu tenho um brand de aminoácidos e proteína do trigo, tá? Gente, eu amo esse cheirinho de jaca dele. Adoro. É... Máscara SOS anti-borrachamento da E-Like Inspeccional. É um produto de reconstrução capilar intensa e imediata. Rico em provitamina B5, colágeno, óleo de coco, brinde de aminoácidos e proteína do trigo. Que em apenas 3 minutos promove cabelos totalmente saudáveis, fortes, nutridos. Além de eliminar totalmente o efeito emborrachamento dos fios. Ele é perfeito para restaurar os cabelos espigados e danificados pelas químicas. Deixando os fios muito mais brilhosos e cheios de vida, tá? O modo de uso, como eu falei. Aplique em todo o cabelo. Iluvando, mexa, mexa. Tá, meus amores? Deixa agir por 3 minutinhos. Enxágua e condiciona. Logo no enxágua você vai ver seu cabelo macio, derretendo em sua mão. Ele é um anti-borrachamento. Eu uso, geralmente, esses SOS anti-borrachamento quando eu vou fazer uma química em uma cliente. Que eu preciso lavar o cabelo dela, né? E eu vejo que tá um pouco danificado. Então eu uso ele como pré-química. E também uso ele como pós-química. Eu fiz um vídeo, se eu não me engano, que eu usei um tratamento desse, tá? Depois de uma progressiva. E a pessoa disse que eu tava totalmente errada. Quando o cabelo está realmente danificado e eu tenho que retirar a progressiva, né? Que a gente vê aquele cabelo, ele deu aquela pequena espigada, aquela pequena emborrachada. Principalmente cabelos loiros. A gente sabe que é um pouco de trabalho pra cuidar. Eu uso sempre o SOS em emborrachamento. Diariamente, eu deixo pra usar esse produto a cada 15 dias ou uma vez no mês. Lembrando que ele é uma reconstrução, tá? Então ele entra na minha etapa de reconstrução do meu comodrama. Tá aqui, diquinha pra vocês, tá? Do SOS anti-emborrachamento da E-Like. E como eu falei no começo do vídeo, vocês acham esse produto em qualquer loja de cosméticos. Se na sua região não tiver, tem o site dele aqui pra vocês na descrição do vídeo, tá? O site da E-Like Profissional. Tá aqui, resenha. E esse produto é maravilhoso. O cheirinho dele de jaca. Ai, que delícia. Então é isso aí, meus amores. Se inscreve no canal. Ative esse sininho. Dê like. Compartilhe o vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho. Fique com Deus. Bye. Que eu fui.